Salve, salve rapaziada, de boa manhã, sejam mais um vídeo aqui no meu canal, hoje eu tô aqui com o Dark Salve E manos, hoje eu tô aqui pra tentar zerar o Laser Dash, tá véi, como vocês viram aí no título e na thumb E manos, já peço aí que você deixe o like, tá, se inscreva no canal, ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo Depois passem aí no canal do Dark, tá, vai no comentário fixado E já bora aí pra primeira partida Bom manos, tô aqui na partidinha já, né, tô aqui com o Dark, bora que bora Vai mudar a partidinha aqui Ó, Tetris Bora aqui, bora Vamos zerar de primeira, Dai, bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Ó, bagulho é jogar, porque não vem Laser É, agora só encurralado quase, né Ó O ruim é que quando, quando vai aumentando assim, tipo, a velocidade, ele vai vindo bastante laser Torei um bom Laser Dash o jogo aqui mesmo É, é, você tá louco Eu não quero ver muito bem, né Uhum, tô ligado Tá, eu volto aqui, tipo Tá bom Tá bom Já eu passo Você passa? Claro mano Eu disse que a gente vai zerar agora Pega o Tetris então, ó Tetris, por Void Quebrei Cuidado Toma cuidado aí Nossa, mano, eu lembrei daquela, dos 3 e 3 que tinha do Telus, Lizardash, mano Tá bom Rapaziada, mano, não vai ter live, tá? É, a semana É, não, calma É, não teve live, né No caso Não teve muita live, né Por causa que Tá viajando, etc Por isso que não Por isso que não teve muita live aí nessa semana Nessa semana não, né Na semana passada Porque esse vídeo vai estar postando na segunda Ok, tipo assim Eu gravo o vídeo muito adiantado, sabe E aí eu programa Tá viajando Boa, mulher Tá acontecendo nada, mano Que isso Tá ligado Eu acho que eu vou ver, mano Mas rapaziada, mano Eu quero também falar pra vocês Que eu acho que agora, velho A maioria das lives vai ser mais Jogando com inscritos, tá, velho Porque, tipo assim Não tem muito pra que jogar torneio Se você sabe que os caras não vai tirar gol E vai dar desconect pra você Vai, Doc Vamos ver Obrigado, Trau Por isso que aí eu não tô jogando muito De volta E daí eu não tô fazendo muita live Tá, mano, de torneio, principalmente Mas eu acho que até eu voltar Eu acho que já atualizou o jogo Já vai ter umas livesinha Mas também Eu, né Tenho que fazer as bagulho da escola Também vai voltar as aulas, etc Morri Minhas aulas voltam dia 1 Mas dia 1 nem vou tá aqui Aham E as suas, mano Volta quando? Não, não sei Mas eu já sei Mas eu só vou pra ir de aula No carnaval Então um dia só pra me apresentar E aí só de boa Depois do carnaval Fui puxado Mas eu voltei, mano Que luck do céu É porque no início assim É só revisão Da última Obrigado Então velho eu vou pro 9 Ano que vem, mano É, ano que vem você vai pro 9 Já? O Jonas, o Jonas já tá no ensino médio, mano Tu vai pro 7 Ano que vem eu vou pro 7 Eu tô no 6 Oi Mano é que a gente tá zerando Tá muito rápido Sim, sim, sim Tá ficando muito rápido, rapaziada Se o Luiz estivesse no bloco quebrado Eu morria Como é que é, rapaziada? Que Eu não sei se estão na escola Que dia voltam só as aulas Vocês, mano Já voltou, né? No caso A minha volta dia 1 Oi, oi Tô vivo Nada aconteceu Rapaziada Acho que a gente já tá zerando, hein, mano Acho que nós tá zerando Deus, o celular travou E eu consegui Pô, mano É um sinal bom, hein Ele travou por 3 ou 2 segundos E eu consegui Passar ainda É um bom sinal, Derek Segura, mano Segura Segura em cima Segura em cima Pode ter, mano O celular vai travar E a gente não vai zerar? Ah, velho Não, isso aí é maldade Ai, meu Deus Não tá zerando, velho Nossa, mano Tô sentindo, mano Vai mais zerar Vai mais zerar isso aqui, parça Passei, passei Não Eu errei rude Putz Ah, zero Ah Zero, zero, zero GG GG, rapaziada Zero, mas de primeira? É GG, mas Você morreu como? Ah, não Você não morreu, né Zero Não É porque quando zero Você já ganhava Então Zero É isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Também, né Ativa o sininho Para não perder Nenhuma notificação De quando eu postar vídeo E etc Passem aí também No canal do Dark Que vai estar aí No comentário fixado Beleza Valeu aí, tá Espero que vocês tenham gostado É Faz aí Que eu já falei Valeu aí Falou Fui flour Não Ativa Ho Sa